olha o tamanho desse oriço bem atrás de você aonde, cadê? aqui aonde? ah, tá olha o tamanho desse oriço, velho ah, o que que é oriço? esse bicho aqui esse bicho aí oriço olha esse aqui olha o outro ali tem um monte de oriço o cara vai sair daqui ele vai ficar todo fodido olha o outro aqui esse aqui tá mais eita porra olha esse caralho olha ali o que? nossa, o tamanho desse oriço e você vê que ele mexe sabe que é legal? ó, deixa eu olhar um negócio ele mexe ele tava mexendo mesmo caralho o bicho tá mexendo olha lá, mexendo vai o que ele vai fazer? vai viu? o que ele tá mexendo? ah ok tem que tomar cuidado aqui mesmo o nego vacilar aqui tá fugido tem que tomar cuidado aqui o que ele vai fazer ah ele vai fazer ou ali os negócio dos pescadores ali, os cara pegar os dos caras camarão, vários camarão ali, camarão